Agora estou decidido Vou reformar meu coração E colocar você dentro dele Como fonte de inspiração Vou me encaixar nos espaços Vagos da sua vida O amor verdadeiro Feito sob medida Fiz vários testes para não errar Temos o mesmo desenho, pode acreditar Arquitetura romântica Imagem 3D Nosso caminho concluído Lindo igual você Foi projetado Foi calculado Pra ser amor Sob medida entre eu e você Minhas palavras Nosso destino Obra que fez tudo isso acontecer Fiz vários testes para não errar Temos o mesmo desenho, pode acreditar Arquitetura romântica Da imagem 3D Nosso caminho concluído Tudo lindo igual você Foi projetado Foi projetado Foi calculado Pra ser amor Para ser amor Sob medida entre eu e você Minhas palavras Nosso destino Obra que fez tudo isso acontecer Obra que fez tudo isso acontecer É customers Próximo mensagem Termina